O Mestre Kami derrubou um cara, mano. E aí? Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball fucking Super. E todo mundo ficou altamente paralisado quando o Universo 9 foi completamente devastado, sabe? O Zeno olhou e... Tchau, pivete. Nos vemos em outro lugar. Ou não. E o torneio meio que, sabe? Ficou meio estático. A galera ficou meio olhando e... Caralho, o que que tá acontecendo? Basicamente foi à toa e dizendo... Epa, pessoal, vamos parar aqui um pouquinho e começar a dar um bocado de diálogo que todo mundo já ouviu. Só pra comer tempo do episódio. Porque foi isso que aconteceu. Gohan, logicamente, dizendo... Rapaz, vamos... vamos se conservar. Esse negócio aqui vai acabar já já não, entendeu? Então, vamos aqui. Ele usando só o poder dele pra distrair o cara ou fazer uma coisa ou outra. Realmente não dando o seu máximo, sabe? Porque, assim como o Vegeta e o Goku disseram, você tem que olhar por um pensamento um pouco mais futuro. As coisas que a gente usa consomem muita energia e tudo mais. E a gente tem que pensar logo lá pra frente, lá pro final. Então, tem que derrubar as pessoas com o menor tipo de energia possível. Então, é algo, sabe? Interessante. É uma dinâmica legal. A parada do Vegeta contra Botano é bem interessante porque ele é um cara muito overpowering. Que ele não recebe dano, basicamente, por dano físico. Também, se não me engano, por energia também. Então, aí, o Vegeta só amarra os braços dele, que eu achei mega engraçado. E tá andando pra jogar. O que eu achei meio overpowering. Porque, caralho, você tá andando e tal. E isso fez também parecer que o torneio parou, quase, praticamente. Onde nós temos várias cenas de lutas. Pessoal de o Kuririn, um pouco mais pra frente. E essa do Vegeta versus o Botano e o maluco lá, sabe? De aço. E parece que não tem nada acontecendo ao redor dele. Sabe? Que nem o último episódio, onde as coisas explodindo. Tinha aquela putaria toda. O que, sei lá, entre aspas, faz sentido. Por causa de todo o choque e algumas pessoas realmente vão começar a lutar. É basicamente a toa e dizendo, hein? Vamos economizar aqui um pouco o departamento de animação. Pra que essas explosões... Não faça isso, pessoal. Nós precisamos nos concentrar em outras coisas. E o que acontece bastante, sabe? Tem umas partes que, basicamente, nada se mexe. Mas, eu acho que seria pra dar um pouco mais de tempo. Pra que, mais na frente, tenha uma cena de luta um pouco mais interessante. Com um pouco mais de detalhe. Sabe? Tem aquele negócio de ganho e perca. Ou você perde um pouquinho de animação aqui. Um pouquinho de detalhe lá. É algo bastante interessante nesse negócio de animação aí dos episódios de Dragon Ball Super. Mas, pelo menos, a gente não tem mais aquele negócio da Batalha dos Deuses. Nem do Renascimento de Freeze, entendeu? Onde nem parece... Jesus, parece, sei lá. Um cara de 5 anos desenhou a parada e... Tom, acabou. É isso aí. No final, o Vegeta meio que ficou numa situação meio complicada. Porque o cara meio que tá tampando os ouvidos dele. Ele só tá super saiedinho. Porque, de novo, ele tem que conservar a energia. Mas, eu acho que, basicamente, é o mesmo plano, sabe? Você vai jogar eles do lado de fora da arena. E é isso daí. O que eu queria ter visto é um Vegeta vs Hit. Seria foda, cara. Seria foda. Mas, o Botano se meteu na frente. Então, é... Agora, a parte do Kourinho. A parte do Kourinho eu achei bastante legal. Principalmente, a parte em que ele joga os Quinzan e tal. E o cara meio que desvia, entre aspas, não de todos. E o Mestre Kame tá com o Kamehameha. E derrubou o cara, mano. Legal. Interessante. Depois, tem a parada da número 18. Que o 17 diz que eles não estão usando realmente a vantagem deles. Que seria... A gente tem energia ilimitada aqui. E a gente pode lutar eternamente, mano. Então, vamos cansar essa galera. Depois disso, você pensa que... Ah, não. Eles vão cansar. É, não. Temos ali a dupla Kourinho e 18. Uma parada bastante interessante em que o Kourinho salva a 18 e tal. E tem até aquele momento bonitinho, mas a 18... Não. Mas, a parada realmente que me pegou foi como o Kourinho utilizou meio que a inteligência dele pra poder derrotar o maluco lá que é cara de cachorro e tem umas roupas muito estranhas. Mas, depois, foi uma parte patética em que ele simplesmente foi derrotado. O Frost deu uma rabada nele e pá, morreu. Foi tão rápido, cara. Não teve um drama. Eu acharia bem mais interessante que ele tivesse uma luta bem mais cansativa com o cara de cachorro lá. E tivesse que se auto-sacrificar ou alguma coisa desse tipo. E não ter simplesmente levado uma rabada do Frost e... Acabou. Pô, morreu. É, acho que poderia ter sido um pouco melhor, sabe? Nesse quesito aí. A animação muito legal. Nas partes que tiveram luta muito foda. E, apesar de eu entender, eu aposto que a maioria das pessoas falando de Dragon Ball Super tá entendendo que você tem que ter essas partes dos episódios em que não acontece muita coisa onde eles dão uns diálogos, whatever, só pra ter o tempo pra fazer a animação das lutas bem mais detalhadas e mais legais. Ou pra próximos episódios. É tudo um negócio de ganho e perca, sabe? Você tem que ter essa mentalidade ao acompanhar agora Dragon Ball Super. Porque, senão, você vai ficar, talvez, um pouco frustrado quando na metade do episódio não acontece nada. Então, pois é, mano. Bota aí no comentário o que você achou desse episódio de Dragon Ball Super, se foi bom, se foi ruim e tal, o que você espera pro próximo episódio. Também, se inscreve no canal. Tem um site que me estivesse aqui na descrição do vídeo. E compartilha esse canal, Twitter, Facebook, em todos os lugares do Cosmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.